Fala pessoal, seja bem-vinda ao canal Tudo pela Fama e olha só, vamos nos atualizar das últimas fofocas dos famosos e por falar em fofoca e novidades, vamos falar da Bruna Marquezine que se irritou com rumores de romance sobre sua vida e ela não gostou muito não. Além de ter estrelado recentemente o filme Visor Azul o nome da atriz também vem sendo atrelado aí, né, vem sendo comentado sobre supostos romances inclusive aí, né, surge uma história aí com o ex da Anitta, né, que deu babado, viu minha gente? Pois é, a Bruna Marquezine vem sendo aí, né, elogiada pelo protagonismo do filme, né, Visor Azul e também com eficiência aos desfiles e grifados na Europa mas a artista na verdade vem refletindo sobre os constantes questionamentos sobre com quem ela se relacionou e ela não gostou muito, né, durante a entrevista ela falou que essas perguntas sobre a vida amorosa são muito recorrentes para as mulheres do que para homens e acho interessante, pontuou a entrevista desde o fim do relacionamento com o Neymar em 2018, em 2018 a Bruna tem se distanciado de figuras masculinas principalmente de forma romântica ela é muito reservada na vida amorosa, né e na hora, sempre fica aquela uma hora ou outra vem a pauta e notícias sendo que, né, às vezes não é verdade sendo que o namoro com o ex do celular em 2021, manteve discreto e também recentemente surgiu aí, né um rumor de que ela estava com o João Guilherme mas nada concreto e ela disse aí, né, que não gosta muito de estar expondo a vida pessoal dela que não cabe a ninguém esse tipo de assunto é, pois é, ela não gostou muito não, tá ela falou aí que não tem nada a declarar e que não gosta muito de estar se expondo nessa questão aí tá certa, né, gente ninguém precisa ficar sabendo sobre os romances dela bom, deixa seu like, seu comentário se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito porque você não pode perder nenhuma novidade que tem sobre os famosos então aqui o canal Tudo Pela Fama vai atualizar você tim tim por tim tim de forma bem específica, né bem resumida pra você ficar sabendo de todas as fofocas tchau, tchau até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau